Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu povo, tudo bem que vocês veem tudinho? Graças a Deus nós está 100%, todo mundo bem, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje gente eu vou estar fazendo franguinho com piqui, hoje tem franguinho na panela, franguinho com piqui aqui, já piquei meu frango aqui ó, agora eu vou temperar junto vocês, não vai fazer aquele almoço caipira gostoso, no fogão a lenha, quero que vocês acompanhem o vídeo aí, então simbora! Eu já coloquei a panela para aquecer aqui para me colocar gordura e já arrumei umas leinhas né, e já coloquei um foguinho bruto aqui ó, foi, tá pegadinho, tá bom? Daí gente, eu já piquei o frango aqui, o frango não é caipira, é frango granja mesmo, mas né, feito no fogão caipira gente, fica bom demais a conta. Ó, agora eu vou temperar gente, esse frango, eu vou mostrar para vocês aqui tudo que eu vou usar, ó, vou colocar safrão da terra né, safrão maravilhoso, aqui eu já pisei alho e sal, bastante alho, que eu descasquei para quase uma cabeça inteira. Aqui eu vou usar também um pouquinho de colorau, que só tá um pouquinho também, é, e aqui, e esses temperinhos aqui eu vou colocar por derradeiro, tá? É, pimenta, bode, cebolinha e coentro, tá? Isso aqui é por derradeiro, isso aqui eu não vou temperar aqui agora não. Então vou jogar os temperinhos aqui, né, para nós lascar o pau no almoço. Aqui gente, eu já vou colocando o colorau, vou jogando aqui por cima, porque o colorau ele é bom para dar uma corzinha né, também. O safrão gente, eu vou colocar por quê? Porque nós amamos tudo com safrão gente. Esse safrão aqui é nós mesmo que faz, safrãozinho 100% natural, muito bom. É, e agora também eu vou colocar aqui o alho pisado com sal. colocar bem, bem generoso, pra dar aquele gosto bom mesmo na comida. E aí gente, eu misturo tudo, né, bem misturadinho. E aí enquanto a panela segue a gordura esquenta, o temperinho dá aquela entradinha, né? E a cor do frango fica maravilhosa. E o piquezinho já tá descascado ali dentro da geladeira. Piquezinho maravilhoso também, carnudinho, muito bom. Isso aqui gente, é um dos meus pratos preferidos, tá bom? Vou mostrar pra vocês como ficou aqui, gente. Temperadinho, ficou assim, tá um cheiro muito bom. E aqui agora eu já vou colocar o óleo, porque a panela já secou. Bora colocar o óleo aqui, gente. Pra fritar o frango, eu coloco bastantinho óleo, tá? Assim, é um dedo assim, forradinho de óleo pra fritar ele. Depois, gente, lógico, ele vai escorrer, né? Mas eu gosto de colocar a maior quantidade, porque o frango grande, ele tem o costume de grudar no fundo, né? Por isso que eu coloco. Agora eu vou deixar esquentar aqui pra nós poder fritar nosso franguinho. E aqui, gente, eu já vou aproveitar esse fogo, ó, e já vou colocar minha panela de arroz aqui pra esquentar, pra mim poder fogar o arroz também. E aqui eu acho que a nossa gordura já tá praticamente boa pra nós jogar o franguinho. Pus a panela pra cá, porque ali começou a esquentar, ali ia derreter, né? Ai, senhor. E aqui nós vamos fazer nosso arrozinho e fritando o frango. Tudo junto. Agora vamos fogar nosso arrozinho, né? Aqui, vocês já sabem a medida, né? Pra mim fazer o arroz, eu coloco uma colher pra cada copo de arroz. Uma concha de óleo, tá? Pronto, eu vou colocar duas e meia, vou fazer dois copos e meia. Aqui eu já pisei também o alho. Bom, aí eu vou colocar pra fritar o alho com sal. Então, como aqui já tá bem, o alho já tá misturado com sal, eu não vou colocar sal no arroz. Eu já fiz a quantidade de sal que dá pro arroz. E eu vou aguardar o arroz, o alho dourar, pra mim poder fritar o arroz. Tá, gente? Ó. Ele já tá dourando, vou pegar o arroz. Olha, tá? Uma. Duas. Meia. E aqui a gente já vai fritar, porque o fogo aqui, eu não tô esperando não, gente. Olha. Eu sou até querer queimar o alho. Tá bom, ó. Agora eu vou pegar a água, gente, e já vou jogar aqui no arroz. Olha, tá vendo esses pretinhos aqui que foi que o alho que teimou, ó. E eu vou jogar aqui. Boto a água até cobrir o arroz, tipo assim, os dois dedinhos. E deixo cozinhar. Esqueci que eu vou colocar uma pimenta bote no meio do arroz, pra dar aquele cheirinho. Olha a fumacinha. Coisa mais boa. Aí o arroz fica com aquele gostinho de fumacinho, gente. Tem coiminhoca, fogão caipira e comida caipira, não, gente. Isso aqui é nota mil. Olha, beleza do fogo. Foguinho tá bruto aqui, ó. Acrescentei mais pauzinho de lenha. E sim, bora pro nosso cliente. Ó, eu tava aqui temperando o feijão. Que é normal, né? Alho, sal que eu fiz, eu joguei o feijãozinho. Vou fazer bem pouquinho feijão, porque aqui vai ser um caldo, né? E aí me falaram, uma das inscritas aqui do canal, que o colorau, ele é muito bom você colocar ele no feijão. Por quê? Porque diz que ele é bom demais pra anemia, né? Ó, aí eu vou samiar um pouquinho de colorau aqui. E vamos fazer o teste pra vocês terem que é bom mesmo, né? Aí falaram pra mim que é muito bom. Então, eu já vou acrescentar aqui um colorauzinho aqui. Bom, já dei uma mexida aqui, ó. No frango. Ele já tá começando a querer fritar. E o ícro, a parte predileta dele é a coxinha da asa, gente. Ele ama. E eu gosto desse negócio aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. É o fígado. Na hora que ele começa a querer ficar fritinho, tem vez que eu ranquei ele comer. Antes dos trancos ficarem do tronco. Gosto demais do fígado, de galinha, de frango. Amo. E o pezinho também, gente. Hum! Moizinho de pezinho de frango é tudo de bom. E aqui o arroz tá secando. Vou deixar ele só secar mesmo. Não vou repetir a água. E o feijão ainda nem perdiu. Aqui, gente, ó. Eu já piquei o coentinho, cebolinha e a pimenta bode. Tá aqui picadinho, tá? Pra depois nós fazermos temperinhos. Gente, ó. O frango pra mim tá bom, tá vendo? Ele já tá bem fritinho. E aqui eu já retirei o feijão, que já ficou pronto. O arroz. E agora eu vou fazer o piqui, né? Aqui tá o semperinho, agora nós vamos fazer o piqui. Gordura. Agora nós vamos jogar o piqui. Vou agarrar o tempero também, pra ir continuando dentro. Vou acrescentar um pouquinho de sal, gente. Tanto assim, ó. Por causa do piqui e da água que eu vou pôr aqui. Aí é a hora que você ver o experimento. Se vai precisar de mais ou não. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou refogar o piqui, né? Pra ele tomar o gosto aqui com o frango. Aí a hora que eu ver que tá incorporada, eu vou cobrir de água e deixar cozinhar. O marido foi ali em cima, juntou um esterco pra mim. Uma terra estercada, ó. Um esterquinho de gado. E eu vou pôr um pouquinho. Caiu pra de fora aqui. Vou pôr um pouquinho ali no geló. Os mudinhos de geló. Gente, as plantas aqui já tá tudo aguada, casa arrumada. E olha pra vocês verem aquela nuvem ali em cima, ó. Ai, tô na esperança que desse água aqui hoje. Aí o que que eu vou fazer? Lembra das mudinhas de geló, né? Que eu plantei? Aí eu vou colocar aqui em redor delas, ó. Esterquinho, que é muito bom, né? Pra elas irem pra frente. Pimenta. Ó. Esterco de gado, ele é um dos estercos melhores que tem. Depois eu quero rapar do galinheiro também, pra mim pôr. Tá vendo? Deixa eu jogar aqui, ó. Que geló ama. Geló gosta de terra mais molhada, né? E bem adubada. Porque senão ele não dá, não. Ainda mais aqui, que aqui a terra é fraca, gente. Então tem que ser muito bem adubado. Passei aqui também, ó. Joguei aqui também. Gente, ó o tanto que ela já tá produzindo, ó. Esse aqui, pra quem não conhece, é aquele raminho de fazer chá. A menta. Gente, o chá disso aqui é maravilhoso. Aí eu tô esperando ela ficar mais... Ramificar mais aqui, né? Pra mim poder tá fazendo chazinho dela. Que é, gente, vocês não tem noção não. Tanto que é bom e gostoso o chá dela. Aí pra cá, joguei esterquinho de lozinho. Tá? Olha o meu hortelã. Aqui tá bonito. Gente, eu amo também o chá do hortelã. Ah, eu acho maravilhoso também. A babosa tá quase... Tô quase passando ela pro chão, gente. Ó, gente. O feijãozinho ficou muito bonito. E ficou gostoso. Arroz. E aqui, gente, o ponto do piqui é o seguinte. Você carcou, conhece. Você viu que ela fundou. Tá cozidinho, entendeu? Você faz assim, ó. Fundou, tá cozidinho. E aqui o meu piqui já tá pronto, gente. Olha que beleza. Ih. Hum. Ó isso. Gente, bom demais dar conta. Agora vamos almoçar, né? Porque eu já tô com... Estamos lá na carcunda, gente. Fome? Nossa senhora. Ó, comecei a fazer esse almoço nove horas. Agora já é dez e meia. O meu comer já tá pronto. Tá vendo? Rapidão. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E você meninão? E você meninão de mamãe? Esse é o vigia da fazenda. Esse aqui ninguém passa, mãezinha. Porque eu sou muito babo. Ele é mansinho só com nós. Tá indo ração, amor, pra todo lado. Vai lá agora tratar de peixe, né, Pinho? Vai lá pra vocês pegarem a tilapinha, a forga do fubazinho, esticando. Fubazinho é esse, ó. Você tá muito lindo, minha vida. E aí, ó, o fubazinho, o fubazinho, o fubazinho é o mais mocinho que nós temos. E ele gosta de ser carregado e apertado. E ele gosta de ser carregado e apertado, porque ele é muito fofinho, gente. Agora você vai pegar peixinho. Olha, gente. Beleza? Meu bem, vai jogando a ração, estiquinho, e aí eles vai comendo. Tem uns que quase saem fora, hein? Joga aqui assim, mais perto, amor. E olha os gatinhos. A esperança das rações ir pra ali, é a tilapinha lá comer, ó. Ali no chiqueiro, gente, ó. Tratado os porquinhos. E olha aqui pra você ver. Esses manguinhas aqui, chamam manguinha coquinho. E é uma delícia. É difícil você achar uma sã, né? Sem ser podre. Mas ela é muito gostosa e é pequenininha. Aí nós dá soro, fubá, pra eles. Já lavou o chiqueiro, mas o chiqueiro tá, ó, sujo que dói. Mas agora é só amanhã cedo de novo. Olha lá. Eles amam. É o soro, gente, ó. Coloca o fubá e esse pai não gosta. Aí aqui nós coloca a água, tá vendo? Que agora mantém cheio d'água. Tá por meio lá, ó. Nós encheu aí cedo. E olha a cor dessa manga, gente. Amarelinha. Coisa mais boa. Gente, isso aqui é silo que nós compra. Do vizinho. Tá vendo? Silo é o milho triturado, pra quem não sabe, né? É a silage. E nós colocamos uma isca pra elas, que é a ração. Essa ração aqui é o que mesmo? É pé? É o quê? É ração 24. Ah, é ração 24. A outra é pras galinhas, né? A pé. A pé é pras galinhas. Essa aqui é a 24, que aí nós jogamos em cima pra fazer isca, pra elas poderem comer. E nós, como não tá saindo pasto, aí nós tá tratando cedo e de tarde. Né? Delas com silo. E joga a ração por cima pra elas. Pra elas que acabam a barriguinha cheia até chover, né? E os pastos crescer e não ser mais preciso de dar trato, né? É isso. De vez em quando também você mói uma cana pra elas, né, amor? É isso, gente. Mas vai lá agora tratar. Tá. 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 Não é. Tá, né? Mas vai lá. Ah, tá bem. Que beijinho E agora nós vai samigando a ração, tá vendo? Para as vacas servidias, que é para elas poderem comer o cinto E a princesa, nossa vaquinha, pariu o bezerrinho Márcio Esse aqui veio junto com essa, né? Vamos ver que nós comemos o bebêzinho E agora o gulô tá mamando Tá o gulôzinho, né? Esse daqui chama Gohan E o que tá mamando, aquela belezulha, chama Goi Tá, vou virar Virar de lá pra me filmar a carinha dele pra vocês Olha gente, que gatinha Que belezinha, gente Ai, esse é mamãe minha Tá com leite tão gostoso Meu esposo foi lá buscar lá o imbiguinho, gente Tá espenduradinho ainda Ela já limpou, né amor? Agora tá bonitinho demais Nós achou que era uma feminha, né? Torcendo pra vir uma feminha, né? Pra aumentar as vacas Aí veio machinho de novo Mas tá bom, né? Deus tem Tudo tem um propósito, né? Aí nós batizou ele como Goi Agora dá pra mostrar o bezerrinho Mas de pertinho, né? Gostinho, gente Ciculou Gostinho Ele é bonitinho demais Vai curar o imbiguinho dele agora, né? Vai curar agora, gente O imbiguinho dele E a mãe tá aqui, ó Toda ciumenta Tem que curar Aí Ele é bonitinho demais, amor A gente ventou tanto aqui Aí foi, é Derrubou essa galha aqui, ó Não sei como Quebrou dali Daquele pau ali, ó Olha Essas daqui É a manga rosa, né? Nossa, que linda Dá aí pra me chupar Eu gosto de comer ela purinha assim também, gente Pô, vai, só presta o suco Salada Mas olha que delícia Pera aí, deixa eu passar Vou mostrar umas aqui Que tá bonita Olha, gente Que coisa linda Olha isso Tá ruim de mira, hein, homem É muito boa Gente, meu povo Só agora que eu vim aqui Pra despedir de vocês Mas antes de eu despedir Eu quero mandar os beijinhos aqui Que eu já anotei Tá bom? Com muito amor For muito carinho Pra cada um De vocês aí Tudinho Tá bom? Ó, vou começar aqui Vou lendo Porque tá aqui Não tadinho Ana Júlia Beijo, Ana Júlia Mara Sabrina Beijo, Mara Mari Lúcia Assis Ela pede beijo pro seu netinho de dois anos Beijo, minha flor Beijo pra esse bebezinho fofo, lindo Dá um beijo bem apertado nele aí pra mim, gente Gracinha Desertar sete anos juntos, né Ah, não O outro beijo vai pra Luciene Ela pede beijo pro seu filho Timóteo De dois aninhos Eles são do Pará Da cidade de Brasil Novo Beijo pra vocês, gente Esse aqui, o Timóteo Parece que ele gosta quando recolhe ovo É isso? Quando recolhe ovo Quando eu tô recolhendo ovo aqui Aí diz que é o que ele ama fazer lá na roça Onde eles moram, gente Pensa na gracinha no trem desse Quem aguenta? Vai o beijo também pra Jacira Pereira Se eu escrever errado, você me perdoa, tá, Jacira? Beijocas Vai outro beijo pra Vanessa Paz da Bahia Beijo pra vocês tudinhos, gente Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês Suas famílias Esses bebezinhos fofos Que dá vontade de pegar e apertar, gente Gracinha Ó, um beijo grande pra todo mundo Que faz parte aqui do canal Que Deus abençoe cada um Tá bom? De uma maneira muito especial E eu encerro meu vídeo por aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado, gente Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau